Galera, acabou de sair o grande campeão da disputa categoria 10, uma grande vaquejada no Parque Três Marias. Na quarta colocação ficou ele, o vaqueiro Celso Júnior, montando o craque, filho do Diego Steel, que está concorrendo à premiação milionária. O imperador Rocho Steel deu um show, só perdeu porque o boi queimou o carro, cavalo que está sendo destaque nesse ano. O outro vaqueiro que deu show e ficou na segunda colocação empatados foi ele, o Igor Aragão, que estava representando o J.V. Ranch, onde montou uma máquina, quis-to-te-feme. Um ótimo animal, se ele ficasse na primeira colocação, ele ia liderar o portal, ficou na reservada colocação. O outro vaqueiro galera, era um vaqueiro que representava a Bahia, em Biritinga. Me perdoe galera, mas eu não estou lembrado do nome do vaqueiro e nem do animal. Mas galera, eles deram um show, fiquei impressionado. Colocava touro fácil no chão, quando perdeu, o boi quase ia caindo, ele tourou o protetor, retornou e colocou os touros no chão. Eles deram um show e ficou na segunda colocação. E o campeão foi o Edivaldo Trindade. Galera, é um grande vaqueiro que já foi reservado campeão da categoria Amador Avançado, do Portal Vaquejada. E galera, ele que estava junto, esteirado com o vaqueiro Nilo Neto. Ele que estava montando o grande animal, Doc Apolo Tears, que é um filho de um dos belos garanhões que vai participar da Copa da Fazenda São Francisco. Galera, quem estava esteirando para o Igor Aragão era o pai do campeão Edivaldo Trindade. Era o Elias Trindade. E ele, galera, faturou o braço e continuou batendo esteira. Isso mostra a amizade dele por Igor Aragão. Nunca deixe seu amigo de mão. Esteirou mesmo com o braço enfaixado. Agora só falta a categoria feminina e aspirante. E amanhã, seis horas. Esteirou mesmo. Esteirou mesmo. Esteirou mesmo. Esteirou mesmo.